Valeu, chefe. Excelência. Combinaram em 30, mas me falaram em 15. Eu tava a fugir. Você não está humilde. Eu nem queria falar 12 e 30. Sobre a hora ainda. Você fala, ah não, 12 e quer, mais 30. Não, mais 15. E quando bateu 12, vim. Não, vamos acabar não. Não, o treinador não tava. Deixa eu falar com o treinador. Combinaram milho. Veja bem, ué.